Eu te verei, eternamente te amarei Temos fé em ti, irmão, por isso eu canto de coração Que louco, que louco, que louco Que louco, que louco, que louco Eu não santo de abandonar e pra sempre eu vou te amar De louco, de louco, de louco De louco, de louco, de louco De louco, de louco, de louco